Salve, salve galerinha do YouTube! Beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao canal Gilberto Invenção. Nessa oportunidade nós vamos fazer aqui a montagem da nossa motorizada. Eu que estou aí há mais de um ano com a minha motorizada parada. Eu estava andando de carro, mas infelizmente aconteceu um acidente aí. Voltei a andar com a minha bicicleta normal e já não aguento mais, né pessoal? Trabalho muito longe e agora nós vamos colocar de volta o motor aí na minha motorizada. Olha, aqui está a minha motorizada, né? Que nós vamos fazer a montagem, colocar o motor aí. Vou lhe mostrar algumas peças novas que nós colocamos nela. E ali está a bicicleta do meu irmão Vila Nilce, que também foi eu que montei. E está top, galera. Está só o outro. Então, vou mostrar para você aqui as peças novas que eu coloquei na minha motorizada. Então galera, antes de continuar o vídeo aí, você que é de casa, já vai deixando o like aí, porque o seu like me ajuda muito, beleza? E você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, que daqui para frente vai vir muitos vídeos com a motorizada aí. Bom galera, eu gravei mostrando todas as peças que eu havia comprado, porém fui colocar o meu cartão de memória em uma câmera e acabei perdendo todos os vídeos. Mas enfim, eu comprei aqui o protetor de guidão. Esse guidão meu é um guidão de moto, tá? Ele é muito bom para bicicleta motorizada aí, casa muito bem. Comprei aqui as maçanetas novas, cabo de aço, capa de cabo de aço. Comprei aqui todas as, os freios, né? As bases do freio aí, tudo novo. Comprei aqui também um par de paralama, para ficar top de linha aí. Comprei aqui também pessoal, essa roda, essa roda ela é VMAX. Eu estava com um problema aqui, a roda aero, estava amassando, empenando direto, quebrando os raios. Como aqui na bicicleta do meu querido irmão Vila Nilson. É roda VMAX, está aguentando muito bem. Resolvi botar aqui, só que só botei na parte de trás, porque a da frente não tive condições de comprar outra não, galera. É muito caro. E aqui, nós temos o outro paralama, como eu já havia falado. Coloquei esse banquinho aqui. Esse banquinho, galera, foi eu mesmo que fiz, tá? Achei um pedacinho de MDF aqui embaixo. E achei esse material, um curvinho, também jogado fora. Retirado aí do meio ambiente. Então, eu coloquei uma espuma aqui, de baixo. E revesti com esse material. E coloquei uns preguinhos aí, para afirmar ele. Ficou top de linha, galera, olha só. Top de linha mesmo. E aqui nós temos também um banco novo. Esse banco, eu paguei, se eu não me engano, R$25, tá? Comprei o canote novo, do coxinho. Enfim, comprei essa peça aqui, que a minha já estava quebrada. Enfim, galera, comprei bastante coisinha aí. Comprei o movimento de direção também. Ficou muito caro, galera. Caro, caro mesmo. Mas valeu a pena. Foi preciso dividir aí em trocentas prestações. Mas é isso aí. Vai deixando o seu like aí, para eu estar fortalecendo. Agora eu vou lhe mostrar o motor aqui, como é que está. Ah, pessoal, e antes de mostrar o motor, também pintei o quadro, tá? Fiz uma pintura nele aí, ó. Na verdade, eu paguei para pintar. Não ficou muito bem pintado, não, mas está valendo. Nosso amortecedor não está amortecendo mais nada. Ele está travado, tá? Mas é o que nós temos. Não tenho condições de comprar outro agora. Está bom demais. Bom, pessoal, aqui está o tanque, que eu também mandei pintar ele. Esse tanque aqui, ele é para 2,5 litros. A especificação dele. Porém, ele pega quase 3 litros. É grande, pessoal. É bom. Esse é top, viu? Bom, pessoal, aqui está o nosso motor. Tem mais de um ano parado. Jogado, na verdade. O bicho está feio, galera. Sujo que só. Tá? Aqui ele está sem o Magneto. O Magneto está na bicicleta do nosso querido irmão aí, Vila. Nós vamos tirar ele lá. Colocar aqui. Para ver se esse negócio funciona ainda. Será que vai funcionar, galera? Deixa nos comentários aí. Será que eu vou dar conta de fazer esse trem funcionar? Sei não, hein? O trem está só o bagaço. Olha só. Você é profissional. Vamos lá. Tchau. 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 Pronto, galera. O nosso carburador já está montado. Essas peças aqui só vai depois, quando o motorzinho estiver no lugar. Beleza? Agora vamos limpar o motor. A vela já foi dada um grau aí, ó. Nosso irmão já deu um grau beleza aí. Tá top. Bora para o motor agora. Bom, galera. Agora eu vou limpar o motor. Tendo cuidado para não cair gasolina aqui dentro, né? Que aqui dentro é o pistão. Aqui no coletor de admissão, nem no coletor de escape. Vou tomar esse cuidado aí. Enquanto isso, nosso irmão está limpando a corrente. E eu vou fazer o seguinte. Vou colocando o pincel aqui dentro. E com muito cuidado, eu vou limpando aqui o nosso motor, beleza? Pronto, galera. Depois de muito trabalho, olha só como é que ficou. Nem parece aquele motor, cara. Ficou top, viu? Limpinho. Então, limpei aí com gasolina. E passei água. Água da torneira mesmo, sem precisar de bomba, não. Ficou top, viu? Agora o que a gente vai fazer? Haha, moleque. Vamos jogar na bike ali. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar top, hein? Continua aí, galera. Se ainda não deixou o like, deixa o like aí pra fortalecer, beleza? É isso aí. Vamos lá jogar na motorizada agora. Bom, pessoal. E pro motor ficar bem fixo e não ficar soltando, nós vamos utilizar aqui, ó, umas borrachinhas. Se você não sabe como fixar corretamente o seu motor aí, vou deixar no card aí também um vídeo explicando certinho como fazer isso aqui, beleza? Bora montar aí. Tchau, tchau. E aí, galera, eu trabalhando na minha vila malinando na dele ali, ó. É, a gente consegue, né? É, a gente dá alguma coisa também, viu? A gente vai aprendendo aos poucos com o Gilberto aqui, invenção, né? O mundo tem me dado uma força, né? Bastante um incentivo, né? E com isso a gente vai aprendendo e vai aprendendo também aos poucos, né? Um professor bom, um aluno também aprendendo tudo, viu? E aí, com isso, galera. Estamos aí, viu? Tchau. 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 Galera, como tá sem a cabecinha aqui, eu cortei um pedaço de arrebite. Fiz esse furinho no meio aí e nós vamos fazer uma adaptação aqui, beleza? Pronto, galera Até que enfim conseguimos aí Efetuar a montagem da nossa bicicleta Ficou show de bola Top de linha E eu vim aqui, ó Nesse lugar desertão Só tem eu aqui Tá ali o nosso tripé Vamos funcionar ela Pra você ver como é que ela ficou Esse escapamento aí, pessoal Foi eu mesmo que fiz, tá? Inclusive eu tenho um vídeo Mostrando como é que eu fiz ele Vou deixar aí nos cards Se você quiser ver Ir lá e conferir como é que eu fiz Terminei ontem à noite mesmo, galera Ficou show de bola Ontem mesmo eu consegui fazer o funcionamento dela Foi muito fácil Cara, pense num motorzinho Bom pra pegar Na primeira partida ele pegou Eu tirei a vela E joguei um pouquinho de antiferrujo ali dentro Na cabeça do pistão Cara, foi de primeira Ficou show de bola Banquinho aí pra transportar a esposa Ficou muito bom Tá aí O tanquinho já tá cheio de gasolina Ficou top de linha, galera Aí nós vamos ligar ela Pra você ver o funcionamento O barulhinho do motor aí Com esse escapamento É isso aí E se você quiser que eu mande um salve pra você Coloque nos comentários aí Hashtag manda salve Que no próximo vídeo Vou tá mandando um abraço pra você Beleza? Bora lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu!